O meu nome é Ivan Nelson e eu sou empresário e eu vim lá do Rio Grande do Norte, aqui para São Paulo, com o objetivo de eu vencer na vida. Porque a minha família estava passando muita dificuldade. Eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com o pesadelo da minha vida, que foi as drogas. Um amigo meu mostrou, apresentou para mim a maconha e eu naturalmente usei a maconha, gostei. Só que depois da maconha eu parti para a cocaína. E depois da cocaína eu parti para o crack. Então eu usei drogas aproximadamente uns sete anos consecutivos. Eu fazia tudo pela droga. Eu vendia, eu juntava papelão na rua, eu lavava carro, guardava carro em estacionamento, em ruas. E todo o dinheiro que eu levantava era para mim usar crack, usar cocaína. Eu fazia de tudo. Então eu fui morar na rua. Eu fui morar ali aproximadamente no cruzamento da Avenida Salim Farah Maluf, debaixo de uma loja. Eu dormia na rua e muitas das vezes para mim dormir eu tinha que usar bastante droga. E às vezes eu nem dormia porque eu tinha medo das pessoas fazerem algum mal comigo na rua. E quando eu amanheci o dia, eu ia para a porta dos barros pedir comida. Eu ia pedir café, as pessoas iam lá tomar café. E eu pedia para as pessoas pagarem um pão com manteiga para mim. Eu pedia para as pessoas dar algum lanche para mim, dar alguma moeda para me juntar ali. E eu comia um lanche, pelo menos o básico. E ali eu ficava o resto do dia sem comer nada. O meu aspecto era magro, com o rosto chupado, imagem destruída. A minha imagem era destruída. Eu tinha um cabelo grande, cabelão Black Power. E quer dizer, as pessoas tinham medo de mim também porque eu não passava segurança. Eu não passava uma segurança. Fedia, eu ficava muitos dias sem tomar banho. Porque também quando eu ia em algum lugar pedir para tomar banho, as pessoas não deixavam. Porque eu estava fedendo, cabelo grande, andava com a mesma roupa, andava com a bermuda toda rasgada. Quando eu, às vezes, queria trocar de roupa que eu ganhava, eu tinha que esperar chegar a noite para me chegar no lugar, lugar escuro para me trocar de roupa e nem tomava banho. Eu estava na rua, no domingo à tarde, usando droga. Eu estava usando o mesclado que a gente falava, né? A gente fazia um baseado misturado com pedra. Eu estava fumando aquela droga ali junto com outros mendigos da rua ali. Pessoas que viviam na rua, que conviviam comigo. Supostamente os amigos da rua. E a moça da Igreja Universal chegou até mim e me fez um convite. Falou para mim que se eu entregasse a minha vida para Jesus, se eu fizesse uma aliança com Ele, se eu fizesse um pacto com Ele, a minha vida, ela ia mudar. Então, isso aí era num domingo de três horas da tarde. Eu não esqueço desse dia. E quando foi na segunda-feira, de sete horas da noite, eu fui nessa igreja. Eu fui na igreja nessa segunda-feira, todo sujo. E eu me sentei no último banco da igreja. Fiquei lá no último banco sentado, prestando atenção no que o pastor estava falando. E aquelas palavras que o pastor falou, aquilo entrou para dentro de mim. E o que me chamou a atenção, o que me chamou a atenção minha, é que fazia dias que eu não conseguia realmente dormir. E isso me marcou, porque eu não conseguia dormir. Eu encostei a minha cabeça, eu coloquei o papelão no chão, coloquei lá as trouxas de roupas, as roupas tudo suja que eu tinha também, um saco de papelão, encostei a minha cabeça ali e eu dormi. Aí, quando foi na terça-feira, eu falei, eu vou voltar lá de novo nesse lugar. E eu comecei a fazer as correntes fielmente de sexta-feira, comecei a fazer fielmente aos domingos, às sete horas da manhã, e às quartas-feiras, fielmente. Eu consegui um lugar para me morar, que era uma pensão, na época uma pensão para me morar. Logo aí, nos dois primeiros dois meses na igreja, eu consegui um trabalho de faxineiro em uma firma perto da igreja. Eu vi a placa lá, precisa-se de faxineiro. E eu fui lá, eu consegui esse emprego, e dali, o primeiro salário que eu peguei, uma pessoa da igreja me indicou para me ir para uma pensão. Dali, eu já tirei o meu primeiro dízimo, mas aí faltava algo dentro de mim, porque dentro de mim ainda existia um vazio. Ou seja, às vezes eu me sentia só, às vezes ainda eu me sentia oprimido, angustiado, mesmo tendo esse sinal, essa mudança, mas dentro de mim ainda existia um vazio. Foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu entreguei a minha vida para Deus, e eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não esqueço esse dia. Esse dia foi numa quarta-feira de 10 horas da manhã. Algo assim extraordinário. Eu saí de lá radiante, eu saí de lá... Eu não saí da mesma forma que eu entrei. Eu saí forte, eu saí invencível, eu saí forte daquela reunião. Aquela reunião marcou porque eu falei assim, hoje eu recebi o Espírito Santo. Eu saí cheio de amor. Quando eu saí da porta da igreja para fora, eu queria falar para todo mundo de Jesus, que Jesus muda, que Jesus é maravilhoso. Fazia quatro meses, quatro meses que eu estava na igreja, eu me libertei do crack, me libertei da cocaína, me libertei da maconha, me libertei do vício do cigarro e do vício da bebida. E eu recebi o Espírito Santo. Aí nasceu um outro homem. A minha primeira fogueira santa de Israel na Igreja Universal do Reino de Deus, se fosse hoje, em dinheiro hoje, seria 150 reais. Foi em torno disso daí, 150 reais, que foi exatamente desse trabalho que eu trabalhava como faxineiro. Eu trabalhava de faxineiro nessa empresa. E o que eu fiz? Era pouco o valor na época, eu ganhava em torno de um salário mínimo, eu acho que até menos. E eu vendi todos os vales de transporte que eu ganhei, eu vendi tudo e juntei mais o dinheiro e coloquei esses 150 reais no altar. Quando eu subi no altar, eu subi nessa situação ainda trabalhando de faxineiro, ainda mais, eu já estava na fé. Eu tinha certeza que eu subindo ali, eu tinha certeza que quando eu passasse para o outro lado de lá, eu tinha certeza que Deus ia mudar a minha vida. Dentro de mim, já tinha esse Espírito. eu tinha certeza que Deus vai mudar a minha vida. Dali, eu parti para uma concessionária para me trabalhar como consultor de vendas. Dali, veio outras fogueiras santas de Israel. E dali, eu parti para o altar de novo. Eu fui para... Eu sacrifiquei mais. O meu primeiro foi com 150 reais. Mas aí, depois, eu fiz... Veio outras campanhas que aí eu entrei com 2 mil, outras vezes que eu entrei com 4 mil, outras fogueiras santas que eu entrei com 10 mil. E daí, a minha vida começou a dar uma guinada. Foi quando o Espírito Santo também me deu para mim uma família que eu não tinha. Hoje, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de idiomas, quer dizer, para mim, que não tinha nada. Para mim, que era um cara que não tinha perspectiva de vida, vivia uma vida miserável, uma vida destruída. Hoje, tem famílias que dependem de mim e da minha esposa. E tudo isso por meio da fé. Se não tivesse o sacrifício, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Eu mal falo o português corretamente. Mas, na Igreja Universal, eu aprendi que a fé, ela torna tudo possível. E hoje, tem pessoas que falam sete línguas, pessoas que se comunicam melhor do que eu, falam bem, é um bom orador, mas eu que assino o contra-cheque. O Espírito Santo é o meu professor e a Igreja Universal, ela é a minha faculdade da fé. Porque foi na Igreja Universal que eu aprendi a não aceitar aquela situação que eu vivia. O Espírito Santo, hoje, na minha vida, Ele está acima de tudo. Me deu paz, me deu amor, me deu alegria, me deu felicidade. O Espírito Santo me deu uma esposa que eu não tinha, uma esposa muito bonita. A gente é feio, mas Ele deu uma esposa para mim, muito bonita para mim, que, às vezes, eu olho e falo assim, como que eu consegui ter uma mulher dessa na minha vida? E eu reconheço isso. E foi Ele que me deu. Ele está acima da casa, Ele está acima da empresa, Ele está acima de tudo. Sem o Espírito Santo, eu não consigo viver. Porque é com Ele que eu consigo vencer os desertos, vencer as dificuldades, vencer as lutas, o pecado, o diabo. É com Ele. Então, Ele é tudo na minha vida. Ele é a razão do meu viver. É a minha paz, é o meu amor, é a minha felicidade, é a minha força, é o meu príncipe da paz. É a razão do meu viver, é o meu tudo. é o meu futuro. É isso aí. É o nosso futuro. Obrigado.